Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Paula Gonzalez, Maravilhas Compartilhadas. Quem não me segue ainda, começa a seguir. Deixa um joinha neste vídeo, deixa um comentário, que eu vou responder a todos, ok? Se tiverem dúvidas, podem perguntar. Hoje, o layout vai ser um simples, delicado, de costurinha. É um projeto pro time Scrap For Uns. Somos divas maravilhosas que todas as quartas-feiras a gente faz um projeto lindo pra vocês. Então, quem não segue ainda, começa a nos seguir lá no Instagram, arroba Scrap For Uns, tá? Somos Anny Wenschenstein, Feito em Papel Scrap Book, Adriane Menezes Eres, e eu, Paula Gonzalez, Maravilhas Compartilhadas, ok? Começa a nos seguir pra que você fique sabendo sempre das novidades que acontecem no Scrap For Uns, ok? Vamos começar esse projeto? Então, bora lá! Bom, pessoal, então, pro material, eu vou começar mostrando pra vocês, tá? As linhas que eu vou utilizar aqui, tá? Que é a branquinha em tons de rosa. O agulhão, porque nós vamos fazer uma costurinha, o EVA, e aqui, ó, eu vou usar a régua molde de costura da Flávia Terce, não sei se dá pra ver, ah, dá sim, FT 007 by Flávia Terce, tá? Então, nós vamos fazer uma costurinha com esta régua molde aqui. Eu vou usar também algumas flores, ó, essas daqui tem aquele cabinho da Prima Martin, tá? Que são estas aqui, todos em tons de rosa, tá? A minha foto, que o tamanho dela é 12,5 por 15,5. Vou usar uma folha de scrapbook rosa, e vou usar também, que eu achei muito fofo. Estes papéis aqui, que é da coleção Abraço de Urso, tá? Que o modelo dele, esse daqui, é o modelo é Regue o Amor, da Juju Scrap. Muito fofo, tá? De um lado ele é assim, e de outro lado ele é assim. Nós vamos usar este lado aqui. Vamos usar o urso, as flores, separadamente, e esta parte aqui do meio vai ser também separado. Vocês vão ver, eu vou mostrar pra vocês. Aqui é Abraço de Urso, tá? O modelo dele é parte do meu dia, da Juju Scrap. Olha que fofo! Vamos usar algum só, tá? Eu já fiz os recortes, destas duas folhas, que eu vou mostrar pra vocês. Bom, e o material básico, né? Que é a tesoura, régua, estilete, cola, esses materiais básicos, tá? Se eu for usar algum brilho, eu vou mostrar pra vocês. Bom, vocês sabem que eu tenho substituído a fita banana por cartões, né? Então, é o que eu vou utilizar aqui no nosso projeto, certo? Então, eu vou começar mostrando pra vocês os recortes que eu fiz, tá? Esse recorte aqui é justamente estas folhinhas aqui de cima. Deixa eu tirar esse pra não dar confusão, tá? Então, eu fiz o recorte dessas folhinhas aqui, flores. recortei ela todinha, ó, vazei, mas quem não tiver com vontade de vazar, não precisa, certo? Outro recorte que eu fiz, que eu também vazei, foi o urso, ó. Esse daqui, recortei fora. Então, nós vamos separá-lo da folha, tá? E essa folha aqui que sobrou, ó, é justamente essas partes aqui, ó. Ela vai sair assim inteira, porque vocês vão recortar aqui, recortar ali, aí depois é só cortar aqui no meio, ok? Só que ainda vamos cortar um pouco mais, tá? Então, foi isso que eu fiz com esta folha aqui. Agora, como é nesta daqui, nós vamos utilizar qual? Vamos utilizar o do envelope, vamos utilizar esse redondinho aqui com a florzinha, né? O redondinho amarelo, que é esse daqui. Este outro azulzinho, que é este daqui. E aqui embaixo, ó, nós temos uma frase, você é a melhor parte do meu dia, que eu recortei, ó. Esse daqui. E a florzinha, que eu também recortei, que é esta daqui. Deixa eu tirar daqui pra mostrar pra vocês. Ó, esse daqui, vocês vejam que ele tem um pontilhado aqui, e aqui nas bolinhas também, eu tenho um pontilhado. O que que eu fiz? Eu costurei, ó, eu passei a linha nos pontilhados, tá? Nos três. Olha só, tá? Eu já fiz isso daqui pra adiantar, porque a costura, ela sempre demora, né? Então, eu já fiz isso. E como é uma costura simples, então, não é vai e volta, nada, é só ida. Então, eu achei já por bem de fazer, tá? Bom, nesse papel aqui, tá? Virando ele, as costas dele é assim, a gente não vai usar, mas aqui embaixo, ó, tem essa barrinha. Então, é essa barrinha aqui, ó, que a gente também vai usar. Um pedaço pequeno dela, tá? Não vamos usar todas, só um pedaço pequeno, ok? Quem quiser botar no trabalho toda a barrinha, não tem problema, pode colocar, certo? Então, agora, vamos começar. Bom, já tô aqui com o meu papel, que é a base, tá? Aí, eu vou vir com estes daqui, que eu fiz, né, que eu recortei, tá? Eu vou colocar, eu ponho esse daqui, da parte de baixo, e esse da parte de cima, tá? Ó, vou colocar ele aqui. Só que eu não quero tudo isso, né? Então, por que que aqui tá menor, tá? Porque essa minha folha aqui de baixo, ela é 30 centímetros vezes 30 centímetros. E esta daqui, tá? Da coleção, é 30,5 centímetros vezes 30,5 centímetros. A minha foto, eu vou querer que ela fique aqui no meio, assim. Só que eu vou querer que a costura também apareça, né? Então, eu vou colocar os meus elementos, ó. Eu quero que esse urso, ele venha aqui. E eu quero que essa folhinha, ela fique lá em cima, essas flores, elas fiquem lá em cima. Então, aqui a foto, eu vou ter que subir mais um pouco. Daí, pra gente botar ela um pouco mais pra cá, pro urso não ficar tão na foto assim, né? Ó, ele vai ficar aqui, ok? Mas eu quero que eu vou fazer uma costura, então, eu quero que a minha costura apareça. Então, eu vou pegar o lápis e bem fraquinho, tá? Eu vou fazer um traçado, aonde eu vou recortar o meu papel, ok? Então, eu venho aqui, posso puxar lá de cima, aqui. Ó. Venho aqui. E aí, eu vou fazer o traçado, aonde eu queira. Vou fazer ele reto, aqui eu tô fazendo tortinho, mas eu vou fazer ele, né, reto. Ó, aqui eu vou puxar aqui de cima. Aqui. Aí, ele vai descer aqui. Esse urso, ele vai vir aqui, ele vai acabar tampando aquela partezinha ali. Ok. Então, eu vou cortar bem retinho. Ó, eu venho aqui. Vou posicionar, né, alinhar na minha base aqui, pra que ele fique reto, né? E aí, eu marco ali, marco aqui, ó. Uhum. Ó, e corto aqui. Pronto. Ok? Então, eu venho aqui, coloco ele aqui. Tá? Aí, eu vou arrumar ele. Vou alinhar aqui na minha base. Vou vir aqui. E, ó, vou alinhando, vou arrumando, vou ajeitando. Ai, mas olha ali, ó. Tu... Tu fez o risco lá em cima. Mas aí, a gente vai ajeitando, tá? Assim. Pronto. Eu venho aqui, coloco ele aqui. Ah, dá direitinho, ó, gente. Então, agora, vou fazer o quê? Vou passar a borracha pra tirar esses riscos. Pronto. Agora, eu vou colar, tá? Vou colar eles aqui. Então, agora, nós vamos fazer os furos para costura. Então, aqui, eu já botei minha base de EVA. Vou colocar o meu papel aqui. E aí, eu vou escolher. Porque essa régua aqui, ela tem vários modelinhos, tá? E eu vou escolher um aqui pra fazer esta costurinha aqui. E eu acho que eu vou escolher esse daqui. Vai ficar bem legal, vocês vão ver. Aí, eu venho com o meu agulhão e vou furando, ó. Fazer toda a marcação pra costura. E aí? 10 minutos. slightly... E aí? E aí? E aí? Está furadinho. Agora, eu vou costurar. Esse daqui de baixo, eu vou vir com esta cor. Eu não sei qual é a referência, nem o nome dessa cor aqui, porque eu não tenho mais papel, tá? Com meu passafio, e vamos fazer a costura. Ó, e aí, eu vou vir aqui por trás e vou começar a costura. Agora, sobrou essa pontinha aqui, eu venho com um pedacinho da dupla face, um pedacinho pequeno, tá? E aí, eu vou colocar bem aqui em cima. Assim. Coloquei aqui, agora eu começo a costura. Uma costura normal, tá? Um vai e vem normal. Então, ó, eu coloco, vou passando pelos furos, né? Pelo desenho que eu fiz. Ó, e aí, eu vou indo. E vou fazendo a costura. É só seguir o desenho, tá? Às vezes, desenrola um pouco a linha, enrola, mas é só desenrolar, ok? Olha aí, ó. Ok? Então, eu vou fazer essa costura aqui, em toda essa volta aqui, e essa daqui. E já volto pra mostrar pra vocês prontinho, tá? Já tá prontinho. Fiz de uma cor só. Agora, desse outro lado aqui, eu vou fazer o seguinte, tá? Ele é o vai e volta, tá? É um X vai e volta. Então, de um lado, eu vou fazer com esta cor aqui. E de outro, eu vou fazer com esta... Este outro rosa aqui, ok? Então, eu vou usar dois rosas pra fazer essa costura aqui. Tá? A forma de costurar é a mesma. É só seguir, né? O desenho que vocês fizeram aí com os furos, tá? Então, olha como ficou. Eu fiz as duas cores, tá? No X. E aqui, eu só fiz, né? Uma cor só, ok? Então, agora, eu vou colocar a minha foto aqui. E vou começar a posicionar os elementos, certo? O urso, eu quero colocar aqui embaixo. E assim, eu vou ajeitando o meu projeto, tá? A foto aqui, eu vou colocar um tapetinho nela. O tapetinho que eu vou colocar aqui na minha foto vai ser um papel de seda, tá? Então, eu vou cortar um pedaço aqui. Ó. Vou cortar um pedaço e depois eu ajeito ele. E aí, eu vou virar aqui. E aí, eu vou colar a minha foto aqui. E aí, depois, eu corto o tamanho que for preciso. E aí, eu vou colocar um pedaço. Amém. Agora, eu vou pegar de novo a minha costura e vou fazer algumas na foto aqui, tá? Bom, olha como ficou. Ficou legal, né? Então, agora, nós vamos colar o restante da decoração, que é o urso, que nós vamos colocar ele aqui, e as flores e folhas que vamos colocar ali. Aqui no urso, eu vou dar uma alturinha, então, eu vou colocar aqui um cartão e aqui embaixo outro cartão. Assim, tá? E vou colocar ele aqui. Aqui nessa barrinha aqui de baixo, eu vou colocar esta daqui. Lembra aquela barrinha que eu falei? Podem colocar ela no comprido aqui, ou então, só aqui. Eu vou colocar só aqui. Bem aqui, aonde vou colocar o urso. Acho que eu vou botar ele mais pra cá, sim. Então, vou colar a barrinha aqui. E o urso, eu vou colar ele bem aqui, ó. Muito bem. Bom, essas florzinhas, eu vou colocar ela aqui em cima. Não vou colocar um volume, pelo menos por enquanto. Então, eu vou colocar o urso. E aí, a gente vai... Decorando. Amém. 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 O nosso layout está pronto, olha. Eu só vou colocar uns brilhinhos nessas florzinhas aqui, tá? E vou fazer uma costura simples nessa volta aqui, certo? Então, bora lá! Amém. Prontinho, pessoal, aqui está o projeto. Olha que graça que ficou com a costurinha aqui do lado. Ele ficou muito delicado. Eu achei, assim, super delicado. Então, pessoal, sigam o time lá no Instagram, arroba Scrapforums. Somos Anne Weschstein, feito em papel scrapbook, Adriane Menezes Arts, eu, Paula Gonzalez, maravilhas compartilhadas. Vamos ter vários projetos maravilhosos ainda pela frente, tá? Então, todas as quartas-seiras a gente procura sempre colocar um projetinho bem fofo, bem simples, bem rápido, bem maravilhoso, bem tudo pra vocês. Espero que vocês gostem. Beijos, sucesso sempre. Tchau! Tchau! Tchau!